O Matheus Henrique é empresário, dono de uma barbearia desde 2017. Com a pandemia, como muitos do setor, ele teve seu negócio prejudicado no último ano. E em 2021, chegou a ficar com as portas fechadas por 40 dias. E a gente da área de estética, infelizmente, é uma das áreas mais afetadas, por causa que não pode ter eventos, não pode ter aglomerações. E acaba que a gente ainda tem que seguir uma série de protocolos corretos do Ministério da Saúde, exigindo ao cliente usar máscara, álcool em gel, disponibilizar o tempo inteiro, higienização. A gente teve que fazer um investimento muito alto. Nós fechamos no dia 14 de fevereiro e voltou no dia 24 de março. Você vai dar 40 dias fechados direto. Não tem nenhum apoio do governo para ajudar a gente com aluguel, com água, com a luz, porque as contas não param, o imposto vem. Desde então, ele tem feito o possível para manter o negócio funcionando, principalmente com o uso das redes sociais para atrair a clientela. A gente usa bastante hoje as redes sociais, a imprensa, a rádio, porque hoje a gente tem que levar o conteúdo ao consumidor. Às vezes, através das redes sociais, Instagram, Facebook, que é as maneiras que a gente tem para cativar o cliente à vinda, mostrando o nosso trabalho, através de fotos, vídeos. Mas, diferentemente do que se possa parecer, segundo dados do SEBRAE, algumas atividades econômicas geraram mais de um milhão de novas empresas em 2021. Ao longo do ano passado, foram registrados cerca de 4 milhões de novos CNPJ. No topo da lista está o comércio varejista de vestuário e acessórios, com aproximadamente 56 mil novos CNPJ abertos neste ano. Nos últimos anos, a atividade tem se mantido entre as mais procuradas pelos empreendedores. As 10 atividades econômicas que mais atraíram a atenção dos empreendedores em 2021 foram comércio varejista de vestuário e acessórios, promoção de vendas, cabeleireiro e manicure e pedicure, fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar, obras de alvenaria, serviços de documentação e apoio administrativo, restaurantes, lanchonetes, casas de chá, sucos e similares, transporte de cargas e comércio varejista de bebidas. O que pode significar uma economia girando e mais pessoas em busca de novas áreas de atuação. Isso demonstra tanto o aquecimento da economia, como também que o empreendedor brasileiro soube se adaptar ao cenário que a gente está passando. E, de um desempregado, passou a ser um gerador de renda e empregos para a nossa sociedade. Para essas pessoas que buscam empreender ou aquelas que ainda pensam em abrir um negócio, algumas dicas podem ser bem-vindas. Crie sempre um modelo de negócio centrado no seu cliente. Coloque o seu cliente ao centro para desenvolver as suas soluções. Em segundo lugar, faça uma pesquisa de mercado para poder entender se o nicho, o mercado que você quer entrar, ainda há mercado para que você possa se destacar. Em terceiro lugar, busque ajuda técnica. Procure agências que possam ajudar você a desenvolver o seu negócio. Procure agências que possam ajudar você accessible. Obrigado.